É um dos temas que eu vou, é o tema que eu vou dizer hoje aqui para vocês compartilhar um pouco do diferencial da Schurz Online. Começar falando um pouco do Grupo Arezzo, eu trabalho no Grupo Arezzo Incoo, o Grupo Arezzo Incoo é do nome das marcas Arezzo, Schurz, Anacapri e Alexandre Birman, no online a gente por enquanto tem apenas a loja da Schurz, mas devido aí ao grande sucesso a a gente está subindo outras marcas entre esse ano e o próximo. Acho que não está passando. Estava o contrário. A gente acabou de subir uma nova plataforma, a gente agora trabalha com a Hybris, é uma plataforma alemã, somos o primeiro case no Brasil e isso já é um grande diferencial aí para os nossos clientes, ainda mais quando se trata de mulheres. mulher gosta de muito detalhe, um dos desafios que a gente teve no começo para subir a loja online foi exatamente isso, como que a gente vai fazer com que a mulher com segurança compre um sapato, a mulher gosta de provar, desfilar na loja, no espelho e tira, não gostei, eu coloco outro, não. Aí pergunta para a amiga, qual que você gostou mais? Ela fala aquele, então eu quero esse e por aí, vai. Então a gente tem esse novo site que está ajudando bastante nas vendas porque fica muito mais tangível, digamos assim, o produto para cliente. Um dos diferenciais que eu acho muito importante e que poucas centrais de atendimento mensuram os indicadores, esse indicador que é o recontato, hoje a gente se preocupa muito com mensurar contato, então qual que é o percentual de contato versus pedidos faturados, qual que é o percentual de reclamações versus pedidos faturados e a gente esquece um pouco do recontato. Então já tem aquele recontato que sempre vai ter, que a gente vai ter algum problema logístico, financeiro, com transportador e outros assuntos, mas o que depende da gente, atendimento ao cliente, nós temos que fazer nossa parte, temos que evitar esse tipo de recontato. Então é importantíssimo que toda a central de atendimento mensure o número de recontatos. E uma coisa que reduz muito isso é exatamente um formulário de contato, um formulário bem elaborado para que no primeiro contato o cliente já me informe tudo o que eu preciso, no caso estou me referindo a e-mail, mas que ele me envia o e-mail, tem que perguntar outra coisa e fica aquela troca de e-mails. Hoje a gente trabalha com a plataforma de atendimento da NeoAssist e vou mostrar aqui um pouco do formulário nosso, um deles, o de trocas e devoluções, onde a gente detalha muito, ao mesmo tempo que a gente dificulta um pouco a troca para cliente, tem que preencher tudo isso, mas a gente gera, não vai ter recontato e isso é bom também para cliente, não vai ficar aquela troca de e-mails e não vai demorar para ser resolvido o caso dela. Então aqui uma das coisas, os dados principais que todo mundo normalmente tem na sua loja online, que é nome, e-mail, CPF, telefone, CEP, pedido e a gente tem aqui também um campo para anexar arquivo, então se o cliente precisar mandar algum comprovante, ele já anexa ali, alguma foto do sapato. A gente coloca também o produto ser envolvido, a gente dá a opção dele escolher coleta ou postagem, se ele seleciona a postagem, ele tem uma auto explicação também, mostrando como que vai ser a postagem, que a cliente tem um pouco na cabeça, assim, lê postagem, pensa que vai ser pago por ela. Então a gente tem que detalhar isso também, porque o custo da postagem é muito menor do que o de uma coleta. Talvez comparando uma coleta com uma postagem, não, mas no mês, quando você somar a quantidade de coleta e postagem, você vai ver que a diferença compensa. Em cima também a gente tem ali a opção de por que ele está devolvendo, então, o que ele vai querer por causa da devolução, se ele quer um vale troca, se ele quer o estorno no cartão, se ele selecionar ali vale troca, aparece o prazo que ele vai receber o vale, já aparece essa informação para ele, aparece o prazo para estorno, se ele clicar em reembolso, vai abrir um formulário pedindo todos os dados bancários, detalhando o que não fazemos, em conta poupança, conta de terceiros, e a troca pelo mesmo produto, se ele seleciona ela troca pelo mesmo produto, ela coloca a numeração, mesmo colocando ali o que ela quer, o mesmo produto, a numeração, a gente tem a possibilidade do produto não estar mais disponível. Então a gente já coloca outra pergunta, que é, caso não haja disponibilidade do item, pedimos que nos informe a opção desejada, e damos novamente ali a opção de vale troca, estorno, reembolso. Então, realmente a gente reduz muito recontato com isso. Acho que um dos temas mais falados ultimamente aí nos congressos de atendimento ao cliente e também de e-commerce é o 24 por 7, né? Agora, todo mundo falando 24 por 7, 24 por 7, e as pessoas exageram um pouco, ah, eu vou precisar de uma pessoa atendendo o telefone, no chat ali disponível 24 horas, não necessariamente, e eu vou mostrar um pouco aqui do atendimento inteligente que a gente usa da NeoCity, é uma das ferramentas deles, que eu consigo disponibilizar uma boa FAQ para o cliente, onde ele consegue tirar as dúvidas durante o horário que eu não tenho um operador disponível no chat, no telefone, ou para responder algum e-mail. De 172 mil contatos realizados, 68% foram realizados de forma natural e automática pelo atendimento inteligente. Então, ali você vê a curva de, a quantidade de atendimento inteligente que a gente tem, que é a primeira curva, lá de cima, a de e-mail, chat e telefone. No último semestre foram realizados 34.245 atendimentos inteligentes, fora do horário de atendimento, representando 42% do total. E aqui a gente tem os horários. A nossa central de atendimento é das 7h40 da manhã até as 8h20 da noite, de segunda a sábado, e são os canais de e-mail, chat e televendas. E aqui a gente consegue ver a quantidade enorme de contatos. Os números em vermelho são os contatos realizados fora do horário de atendimento. Por exemplo, ali, das 20h às 21h, a gente tem 5.321 contatos. Aí você me diz, pô Cris, mas isso, qual que é a necessidade de ter uma FAQ bem elaborada? Voltando no slide atrás aqui, vocês veem a curva de diferença, a diferença enorme ali de atendimentos via e-mail, via chat, comparar o atendimento inteligente. Então você vê que se você tem uma FAQ ali autoexplicativa, você consegue reduzir contato. Isso é muito importante. Aqui eu vou falar um pouco de criar relacionamentos. A gente está numa era que não dá mais para atender cliente, principalmente nesse mundo online, principalmente as empresas que têm somente canais online. É muito difícil você atender uma cliente via e-mail, via chat e tentar passar para ela que, do outro lado, tem uma pessoa também atendendo a ela, é um ser humano. Os atendimentos normalmente são muito robóticos, cheios de scripts. Um diferencial que a gente tem lá é que cada operador faz o seu template. Então, Cada operador faz o seu template. Nós temos um template padrão, mas cada um vai escrever com suas palavras e depois o gestor dá o ok para ver se está de acordo com as informações necessárias ou não. Isso faz um diferencial danado. Eu compro online, compro muito online e várias vezes já tive problema, algumas vezes. E você mandar um e-mail reclamando de algo, você receber uma posição, mas que não foi satisfatória, você voltar, retornar aquele e-mail reclamando novamente, você receber o mesmo template de volta, é muito constrangedor, é muito ruim. Então, essa importância do template personalizado faz uma diferença enorme. Eu vou contar um case para vocês, de uma cliente nossa que comprou um sapato para ir em uma festa de casamento. Ela é essa madrinha e ela comprou, aguardou o prazo de entrega, comprou com bastante antecedência. Isso faz um pouco de tempo, faz um ano e meio mais ou menos, foi lá no início do e-commerce da Schutz. E o casamento era num sábado, na sexta-feira à tarde, umas cinco horas, ela entrou em contato, entrou na verdade no site para ver o status do pedido, pensando que, pô, deixa eu ver se já está sendo entregue. E o pedido ainda estava lá, aguardando a expedição. Ela morava no interior de São Paulo, obviamente o produto não ia chegar a tempo para o sábado, não tinha nem sido faturado. E ela foi para o Facebook reclamar. Não ia adiantar, assim, o que o Mercadão a gente faz? Não tem disponível. Desculpa, deixa eu explicar o que aconteceu. O produto não tinha saído para a entrega, porque teve um erro de inventário, o produto estava indisponível, na verdade. E a gente sabe que mulher comprou o sapato para uma festa, principalmente, ela comprou, assim, sonhando em usar aquele sapato com aquele vestido. Então, não adianta você oferecer um similar, um similar mais caro, mais bonito, ou algo, um sapato que combine até mais com aquele vestido. Na cabeça dela, só aquele sapato ia combinar com aquele vestido. Então, a gente sabia que só falar para ela, olha, realmente está indisponível, me desculpe, dá um vale de retratação, dá o que for, não ia adiantar. Ela precisava daquele sapato para o fim de semana. A gente tinha que dar um jeito de entregar. Então, ali eu faço realmente, assim, se vocês estão tratando a cliente de vocês como cliente, acho que é muito pouco a gente chamar a nossa cliente de cliente. Eu achei que cada um no seu nicho tem que tratar a sua cliente de uma forma diferente. E a nossa, eu costumo chamar de Cinderela, né? Porque a gente trabalha com sapato, mas da forma a Netshoes tem que tratar o cliente dela como campeão e por aí vai. E eu fui atrás para resolver esse problema. E a gente conseguiu encontrar um sapato disponível em uma loja de São Paulo. Pedimos a transferência desse estoque, mas, assim, se fosse mandar para o nosso centro de distribuição para sair para a entrega, não ia chegar a tempo ainda. Tentei achar um motoboy, isso já era mais de seis horas, na sexta-feira. Não ia dar tempo de entregar esse produto. Não consegui um motoboy, não tive jeito de entregar. Aí eu pensei, pô, quem foi que causou todo esse problema? Foi a logística? Legal. Quem que é o responsável pela logística? Peguei o coordenador da logística no corredor pelos colarinhos e falei, cara, você vai dar um jeito de entregar isso aqui. Aí ele, pô, cara, mas como assim? Não tem condições, eu vou ter que ir de carro para o interior. Eu falei, vai, vai ter que ir de carro para o interior. Está aqui as reclamações dela no Facebook, olha só o que aconteceu com o pedido dela. E convenci. Ele pegou, saiu da chute, saiu da sede, foi na loja, buscou o produto. No sábado de manhã, ele foi correndo para a Indaiatuba entregar o produto. E ele poderia simplesmente chegar na casa da cliente, tocar a campainha, deixar o produto, entregar o produto, não falar nada. Mas não, ele, o coordenador pegou, tocou a campainha, a cliente veio e falou, tudo bem, eu sou o coordenador da logística da Chutes, eu senti muito pelo que aconteceu com você, com certeza minha namorada ficaria muito mais estressada que você, e eu mesmo me dispus a entregar o produto em suas mãos. E isso faz uma diferença enorme, fez uma diferença enorme, essa cliente, o que ela xingava no Facebook depois, virou flores, ela elogiou muito, postou na timeline dela também. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a fazer, sempre se perguntar, não dá para fazer isso com frequência? Não dá, mas tem casos e casos e a gente tem que se perguntar, o que lá fora, o que outra loja faria para esse cliente? Ah, cancelaria, estornaria, mandaria um vale de 100 reais, 200 reais, mandaria outro sapato para a cliente, tá, mas o que eu posso fazer por ela diferente? O que eu posso fazer diferente para essa cliente? E vamos fazer, o que dá para fazer? Até mesmo quando pega o coordenador pelo colarinho. Aqui fala um pouco da nossa reputação. Hoje a loja online da Chutes, ela tem o selo de R.A.M.U., em todas as abas de 2012, 2013, o geral, 12 meses, 6 meses, a gente está com o índice de R.A.M.U. A gente foi indicado ao Prêmio Época Reclame Aqui esse ano, categoria calçados, e acabou de sair um ranking essa semana. A gente está entre os 30 melhores e-commerce do Brasil no Reclame Aqui, a gente é a sétima colocada, e a quarta loja online que mais resolve no Reclame Aqui. Tanto é que o nosso índice de solução está em 96,2. Aqui agora eu vou mostrar um pouco de um depoimento de uma cliente nossa. Uma outra palavra bem usada ultimamente é OMNI. O que é OMNI? Todo mundo se preocupando mais em vender em todos os canais, ter aquela cliente potencializada em todos os canais, mas um desafio enorme de ser OMNI é eu também atender essa cliente, eu resolver o problema dela em todos os canais. Então, independente se ela é de loja física e quer resolver na online, independente se ela comprou na online e quer resolver na física, a gente vai resolver. Então, eu vou mostrar um pouco um depoimento dessa cliente da forma encantada que ela ficou. Ela tinha comprado na loja física e a gente resolveu pela online. Eu sempre fui cliente da chuva, sou loja física e tive um pequeno problema, ela estava um grande problema, com o sapato dele, confiei tudo, e aí acabei mudando em mim, na chuva online mesmo. Imediatamente eu recebi a resposta, de maneira super agotada, né, do serviço de atendimento ao consumidor da chuva online, onde fui muito bem atendida, onde me deram, mesmo que eu tenho passado os três meses que a loja física ligou, me deram válido, o valor dos sapatos, e isso também acentra a mim, porque a gente nem me importou, o que eu achei mais interessante, que eu fiquei mais encantada, principalmente como a forma que eu fui tratada, né, pelo e-commerce, pelo e-commerce online, e coisa também que eu não sei se eu conheço um marco, o artônio existia a obrigação de me tratar também, como eu me tratou, já que eu não tinha adquirido o sapato na loja virtual. Então, assim, devido a forma como eu fui tratada, na loja online, eu ouvi, se tiver que aplicar, entre comprar uma loja física, e na loja online, eu sempre ouvi que o amor acaba aplicando, pela chuva online, na parte da loja física, a gente adquire o produto meio da família, gente, né, usa as lojas aqui, quer assim, que eu fui lá na curva, as coisas aqui, de vez, ele vai de alta, mas eu ainda sim, digamos, não de quem concorda, porque eu fiquei com o produto comigo, mas eu dou preferência pela loja online. Fora isso, sou uma cliente que adora chutes, 99,9% do mundo salto são chutes, aqui à prova, sou preferência, dou preferência sempre futsal, que nós também adoram rasteirinhas, a chute tem arrasado também das rasteirinhas, e é isso, o que eu vou fazer dizer é isso. O Maruxo falou de, quando a gente vai abrir uma loja online, a gente tem que se perguntar, né, quem sou eu, onde eu quero chegar, isso realmente é importantíssimo, mas a gente não pode esquecer, de também perguntar, quem é a minha cliente? como ela gosta de ser tratada? Como que ela gosta de ser chamada? Então, isso realmente faz uma diferença enorme, desculpa repetir isso, mas realmente faz, e espero ter partilhado um pouco com vocês aí. Quem precisar bater um papo depois da palestra, estou disponível também, passo meus contatos, a gente tem vários cases bem legais para compartilhar com vocês aí. Só uma pergunta, quem trabalha com atendimento ao cliente aqui, por favor, levanta a mão. Salva de palmas para vocês. Vocês, vocês, são as pessoas mais importantes do e-commerce. Coloquem isso na cabeça de vocês, coloquem isso no coração de vocês, e vendam essa ideia na empresa de vocês. Sintam-se donos do negócio, vocês são o coração da empresa, o SAC é o coração do e-commerce. Tá bom? Muito bom dia. Muito bom dia. Tchau.